Olá, hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto, e essas são as principais manchetes de hoje na Rádio ONU em Português. O secretário-geral da ONU faz uma videoconferência com seus representantes especiais e comandantes das forças e da polícia de missões de manutenção de paz da ONU sobre questões de abuso e exploração sexual. A situação política na Guiné-Bissau, país de língua portuguesa no oeste africano, também é destaque aqui na Rádio ONU em Português hoje. Ontem o presidente do país demitiu todo o governo. E hoje as Nações Unidas e seus parceiros lançam uma nova campanha global digital. A campanha Share Humanity ou Compartilhe Humanidade é feita para marcar o Dia Mundial Humanitário no dia 19 de agosto. Essas e outras notícias você acompanha na nossa página e aqui nas redes sociais. Até lá.